Meu amigo não lamente ter perdido para sempre Alguém que você amou Nesta triste despedida cicatrizam-se as feridas Das vergonhas que passou Seja forte nesta hora a mulher que vai embora Só traiu, só lhe enganou Console o seu coração da maldita traição Nem Cristo se livrou Eu também tive esse drama Fui jogado em uma rama Numa história igual a sua Mas dei o golpe final A esse alguém sem moral Mostrei a porta da rua Pra curar a dor do tédio Só encontrei um remédio Que acalmou minha dor Mandei a parçante embora Em seu lugar sem demora Coloquei um outro amor Eu também tive esse drama Fui jogado em uma rama Numa história igual a sua Mas dei o golpe final A esse alguém sem moral Mostrei a porta da rua Pra curar a dor do tédio Só encontrei um remédio Que acalmou minha dor Mandei a parçante embora Em seu lugar sem demora Coloquei um outro amor Mandei a parçante embora Mandei a parçante embora Mandei a parçante embora